Medicina nuclear é na Omni-Imagem. Equipamentos de última geração para exames de cintilografia geral e cardíaca, com o moderno Cardio MD. Tecnologia e atendimento especializado a serviço da saúde. Omni-Imagem. Centro Bezerra de Menezes e Maracanau. A Omni-Imagem possui os equipamentos mais modernos para exames de ressonância magnética e angioressonância. Conte com alta tecnologia, atendimento especializado e equipe médica completa a serviço da saúde. Omni-Imagem. Centro Bezerra de Menezes e Maracanau.